O que viria a ser talvez um dos discos mais importantes da minha carreira, o Barquinho. E esse disco eu entreguei a Luizinho essa para que me orquestrasse. Eu acho que foi a primeira vez que o Luizinho pegou uma orquestra grande. Esse disco, quando saiu na praça, ele foi muito criticado. Porque se dizia que eu não era bossanovista absolutamente, que estava traindo o gênero que havia me lançado. E feito, três ou quatro meses depois, João Gilberto estoura na praça com o Barquinho dele. Mas falando em João Gilberto, eu quero voltar a uma coisa que eu esqueci de dizer. Porque eu considerei esse meu disco de bossa nova, talvez o primeiro que tenha saído depois de Silvinha Antelis. Silvinha Antelis, para mim, foi a única amiga mulher que eu tive no meio musical daquela época. E Silvinha com aquelas coisinhas dela, até um dia eu estava lá em casa, ela com a Claudinha pequenininha, eu com o Jaime também pequenininho. Ela me leva um rapaz muito tímido, com violão, tocava maravilhosamente bem. E eu gostei tanto que disse, olha Silvinha, eu vou convidar esse rapaz para levá-lo a São Paulo, ao meu programa, para ele me acompanhar. E assim foi. Levei o rapaz a São Paulo, mas quando chegou lá, os produtores disseram, não, não pode, porque você sabe, você tem uma orquestra grande e não pode, só um violão te acompanhar, vai ficar um negócio assim meio estranho, meio esquisito. Bom, por fim eu consegui que o rapaz fizesse um número, ele sozinho no programa. E esse rapaz era João Gilberto, que foi uma das descobertas de Silvinha Tênis, assim como o Bada, o Impau e outros também. Depois que retiraram o disco Barquinho da Praça, serviu pelo menos para alguma coisa, eu ajudei, essa pessoa era Jacque Morelli, que soube que eu ia fazer a temporada. E ele tinha gostado muito da gravação. E notando que eu estava tendo um problema sério com os músicos, por causa do Bossa Nova e tal, ele vai me emprestar a orquestra dele, que me acompanha na noite em que eu cantei no Lampiá. E com as nove músicas brasileiras que eu cantei, fui aplaudida, lógico, mas quando eu cantei no Mequitá, eu tive uma surpresa, uma alegria enorme de ver aquela casa imensa, aplaudindo, pedindo volta, volta, volta. E eu voltei, enquanto chegou na terceira vez em que eu vou saindo, toda feliz, toda contente, vai agradecer, depois de no Mequitá, na hora que eu dou para trás, a costina do Lampiá me enrola todinha, e fico lá, presa, sem poder sair, vendo todo mundo aplaudir. Mas enfim, foi uma coisa belíssima que valeu a pena. Volto ao Brasil, em 63, e aqui chegando, tenho convite para fazer um show com uma pessoa, porque eu recebi um convite para ir para a Argentina fazer uma temporada. E levei toda essa turma comigo. Aliás, nessa viagem que foi formada... Está certo que você é um tradicionalista, mas a moça não está pelada, a moça está elegantemente vestida. Aliás, eu fiz questão de mostrar a roupa dela, porque algumas moças em casa poderão até querer fazer um arrô. Ao invés de fazer um paletó bonito e elegante para você procurar o De Carlos, você olha só a sua roupa. Parece uma roupa do 1920... E como eu estava dizendo, durante o ensaio eu vejo uma pessoa sentada assim na plateia, e essa pessoa era Jacques Borelli, que soube que eu ia fazer a temporada. E ele tinha gostado muito da gravação. E notando que eu estava tendo um problema sério com os músicos, por causa de Bossa Nova e tal, ele vai me emprestar a orquestra dele, que me acompanha na noite em que eu cantei no Lampiá. E com as nove músicas brasileiras que eu cantei, fui aplaudida, é lógico, mas quando eu cantei no Mequitá, eu tive uma surpresa, uma alegria enorme de ver aquela casa imensa, aplaudindo, pedindo volta, 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 e eu voltei. E quando chegou na terceira vez em que eu vou saindo, toda feliz, toda contente, vai agradecer, depois de no Mequitá, na hora que eu dou para trás, a costina do Lampiá me enrola todinha, e fico eu lá presa, sem poder sair, vendo todo mundo aplaudir. Mas enfim, foi uma coisa belíssima que valeu a pena. Volto ao Brasil, em 1963, e aqui chegando, tenho um convite para fazer um show com uma pessoa que eu não conhecia até então. Fazer um show numa boate Bom Gourmet. Essa pessoa era Luís de Oliveira. A única pessoa que saiu do programa, que chamava assim Em Tempo de Samba, fui eu. Desse programa também nasceu um disco, que foi o Em Tempo de Samba, que foi lançado lá pela CBS. Daí vou para Madri, onde eu morava, e tenho um convite para voltar a Portugal. E em Portugal me encontro com Flávio Cavalcante, com o Mister Eco, com o Fernando Lobo, enfim, um grupo de pessoas que estavam lá fazendo a Grande Chance. E a Flávia então me convida para vir ao Brasil, para fazer com ele esse programa Grande Chance. Eu deveria, antes de vir ao Brasil, passar em Angola. Fiz uma temporada de um mês lá, e em 1969 chego ao Brasil, trabalhando com o Flávio. Novo Português. A gente torcendo aí, hein? Vamos lá. Jogando aqui para cima, pegando uma carta e a premiada. A vida tinha sido mais bonita de toda a minha vida artística. Foi tão bom que daí virou um disco. Falar de Maísa... Por favor, apresente-se assim, dessa maneira, no programa TV Total. E lá a gente pode ver em casa, né? Aqui a gente não pode ver nada. Você fica aí sentada. Por que adianta você vir assim com esse vestido tão moderno, tão bonito, se ninguém pode ver o seu vestido? Ah, mas claro, tá bonito. Viram, a hora que eu entrei, viram. Você também não me chamou aí, mostrou? Mas eu fui obrigado a chamar você para me ver. Ah, é? Claro. Não, não via nada. Então, na TV Total não dá para você ver ao vivo. Você acha que o cantor é bom, regular ou não? Ele é ótimo. Eu vou dar dois mil cruzeiros. Aí eu vou morar nos Estados Unidos, definitivamente. Essas minhas vidas, definitivamente. Lá não trabalhei, não fiz nada. E lá também acabou um pedaço de mim. Foi quando eu soube pelo tom que Silvinha tinha morrido aqui no Brasil. Foi no ano 67. Acabou com a morte de Silvinha, muita garra, muita gana que eu tinha de continuar a minha carreira. Praticamente as coisas foram começando a se diluir aí. De lá, parto para a Itália, onde faço uma temporada numa praia chamada Viaredio. Cantei numa boate chamada Bússola. Foi tão bem que me chamam para fazer um programa na TV italiana. Um belo programa. Me chamaram para dizer quem eu gostaria que fosse do Brasil para cantar lá conosco. Eu disse então que iria Roberto Carlos e Astro Gilberto. Mas parece que quando esse programa veio ao Brasil, ele foi comprado aqui no Brasil, pelo Ronaldo Bôscoli e Miele para fazer um espetáculo no Teatro da Praia. Nós, muito contentes, aceitamos. Mas o texto, até véspera do espetáculo estrear, não tinha chegado. Então é óbvio que não foi possível. Então nós pegamos o musical e levamos para o Canecão. Mas foi justo na época da Copa do Mundo, em 1970. Nem eu tinha vontade de cantar, imagina as pessoas irem ouvir. Foi o primeiro fracasso que eu e o Luizinho e essa enfrentamos juntos. E acho que o último, espero. Nessa época a TV Record fazia um programa musical e jornalístico chamado Dia D. Me convidaram para fazer um programa, para apresentar um programa. E foi tão bem que eu fiquei seis meses nesse programa. Lady Francisco. Obrigada, minha gente. E C, as mulheres apertam? Que letra? Que letra? Que letra? Depois? Apertou. Apertou o A ou não? Meia hora depois. Não? Apertou o A. Atenção. Atenção, atenção. Vamos fazer uma votação para decidir a penúltima pergunta. Será que fica a pergunta ou não? Agora não. Quem quer não? Fala só quem quer não. Quem quer que desça sim? É justiça. Ganhou a maioria de forma democrática. Fica feliz se está certa a pergunta. Pode ser que elas tenham até constilado. Atenção. É aqui que eu vivo. Aqui é minha casa, Maricá. Eu aqui tenho a possibilidade de fazer uma coisa muito importante. Que é viver. É conviver com a natureza. É conviver com os meus bichos. E dentro desse viver também existe o que eu faço atualmente. Que é pintar mal ou bem. Não importa. Mas pintar. Mexer com as minhas talhas. E mais do que qualquer outra coisa importante. O mais importante é conviver com o Carlos. Do meu companheiro. Essa casa, por exemplo, nós estamos construindo. Porque nós pretendemos morar aqui em Maricá. Ficar de vez. Aqui, por exemplo, vai ser meu ateliê. Onde eu vou futuramente pintar meus quadros. Aqui eu convivo com as minhas angústias. Com as minhas alegrias. Com as minhas tristezas. Faço uma coisa muito importante. Que eu tinha esquecido de fazer. É uma gracinha. Tem um corpinho lindo. Mas eu achei que era o número um. Número um. Dança só melhor. Jacinto Figueira já falou. Desce o pequenino. Vai. Só um instante. Eu antes de falar das duas. Vou sobre... Número dois. Você, você... O velhinho da Marilsa. Ah. Olá. Primeiro que foi esse minuto. É. Bota a tua. Olha, se ele tentar se agarrar lá dentro. Você grita que a gente entra, tá? Nunca. Se ele me agarrar lá dentro. Você estanque a porta e sai correndo, hein? Senhorita. 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 Temos que ter cuidado. Com certas coisas. Que não estão indo muito bem aqui no nosso escritório. Principalmente na parte morocana. O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Moçul, vem cá. Qual das duas vozes me chamaram aí? Que voz que te chamou? Não tá ouvindo que é voz de homem? Essa é a minha dúvida. Chega! Perdeu o domingo. Eu vou buscar um cafezinho. E assim, dizem, pô, hein? Traz um cafezinho pro chefe. Tira da gaveta. Quer frio? Absorve umidade natural, é fininho e... Carinho tem uma surpresa pra você. É um curso Carinho de Maniquim. Com noções de postura e andamento. Vestuário. Maquilagem. E expressão corporal. São dez apostilas. Publicadas todos os meses dentro da revista Carinho. Não perca. Carinho. Uma revista jovem como você. Bem, minha gente. Nós estamos de volta. No ginásio da Prudentina, em Presidente Prudentes. Você vê aí, nesse intervalo, a exibição de um grupo de balé aqui da cidade de Presidente Prudentes. E confirmando pra você os resultados da Copa Brasil na rodada de ontem e hoje. Ontem, Corinthians cinco, Goiás zero. Hoje, Máutico três, América um. Flamengo roubar a bola da equipe de Cuba. Agora, eu ao mesmo tempo, eu vejo a equipe de Cuba jogando com a Miria e sem a Miria. Sem a Miria, a armadora. Aliás, sem a Miria não. Sem a Maria Hernandes, que é a armadora, que inclusive fez 14 pontos.